Ali está sereno, aqui está uma chuva, o sereno está uma chuva Olha, para que vocês vejam, hoje está o sereno aqui, olha com chuva, ninguém vê mais nada Nada, 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 não vê nada, nada, só sereno É, não está vendo nada Ninguém vê a casa de Nisse, ninguém vê a casa de Teinha, ninguém vê mais nada, somente sereno Muito sereno, sereno de chuva, casa de Seabitia, ninguém está vendo mais nada, olha, tudo sereno Para que vocês vejam aí, olha, nossa, quem nunca viu aqui nesse lugar fazer isso Olha como está, e é chuva, um sereno de chuva, olha para que vocês vejam, olha aliança, ninguém vê mais nada Acabou tudo, 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 fechado de sereno Para que vocês vejam aí, está vendo? Olha só, muito sereno aqui Para que vocês vejam, olha, para que vocês vejam Para que vocês vejam Está vendo aí? Olha aí, olha o sereno, vamos olhar o sereno para que vocês vejam Para que vocês vejam Não tem mais nada, ninguém vê mais nada, está tudo sereno Você não vê o outro lado mais, é só sereno É Para que vocês vejam como está aqui no Nordeste Muito bonito, muito bonito mesmo Só temos a agradecer a Deus E que Deus tenha misericórdia daquele povo que mora próximo do rio Porque é muita água que está descendo Principalmente lá pelo rio Canhotinho, né Malagem, Branquinha, União Que todo mundo tenha cuidado Porque é água, meu amigo, é muita água Olha Nevou aqui no Nordeste Nevou aqui no Nordeste, é para que vocês vejam Nevou aqui, é só neve Ninguém vê nada, mais nada Somente neve, olha Tudo que vocês estão vendo aqui é neve Obrigado Valeu Se inscrevam no canal Chico e Aliança do Youtube Que muitas coisas boas vocês vão ver Obrigado Valeu Obrigado 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 Obrigado